Passando o nosso fogo, parado o pobre louco A marmita era quinze, não tinha um real no bolso Me ajuda seu moço, respondeu virando o rosto Vê quanto tá lá e vem me falar, só é se eu ficar contigo Louca a vida louca, louca a vida louca Os leva sem opção, solução é Quando eu fui diferente, o Lelê era mente Se espelhava no cacheta, no funk, minha de frente O jogo virou, Deus abençoou Todos tem um livro a 20, ele escolhe ser campeão O jogo virou, Deus abençoou Fui passo a passo na batalha, no tempo do Senhor Rodinho pinto dos ovos, de cordão de ouro Sou vitorioso, sou vitorioso Passando o nosso fogo, parado o pobre louco A marmita era quinze, não tinha um real no bolso Me ajuda seu moço, respondeu virando o rosto Vê quanto tá lá e vem me falar, só é se eu ficar contigo Louca a vida louca, louca a vida louca Os leva sem opção, solução é Quando eu fui diferente, o Lelê era mente Se espelhava no cacheta, no funk, minha de frente O jogo virou, Deus abençoou Todos tem um livro a 20, ele escolhe ser campeão O jogo virou, Deus abençoou Fui passo a passo na batalha, no tempo do Senhor Rodinho pinto dos ovos, de cordão de ouro O vídeo é Jesus Cristo pra evitar o olho branco Sou vitorioso, sou vitorioso Virar luz é te secar, sou um vaso valioso Rodinho pinto dos ovos, de cordão de ouro O vídeo é Jesus Cristo pra evitar o olho branco Sou vitorioso, sou vitorioso Se espelhava, virar luz é te secar, sou um vaso valioso